O trabalhador que fazia manutenção da fiação de internet foi vítima de uma descarga elétrica. A parte dos fios de internet é mais baixo do que onde fica o fio de energia. E, será que ele tocou no fio de energia, por isso levou o choque lá em cima? Coloca a reportagem aqui, no Balanço Geral. O homem chegou a desmaiar em cima de uma escada. O trabalhador realizava manutenção na fiação de internet, no Jardim Paris, em Maringá, quando foi vítima de descarga elétrica. Elaine mora no bairro e se assustou com o acidente. Estava na escada. E aí, com certeza, ele colocou o aparelho dele lá, o talabarte, o cinto, para poder prender. E ele se confundiu e colocou no fio de alta tensão. Conforme ele conectou ali, a descarga elétrica veio sobre ele. Aí ele ficou um tempinho desacordado na escada, mas os parceiros de trabalho dele foram muito válidos, porque eles ajudaram bastante até chegar o socorro realmente do SAMU, né? E nisso daí, os meninos mesmo, do colega de trabalho dele, conseguiram remover ele da escada. Nisso, colocaram ele sentadinho aqui na esquina, debaixo da árvore, para poder acalmar um pouquinho mais. Mas o lado esquerdo dele ficou bem paralisado. Ele acordou? Sim, ele já desceu da escada com os amigos de trabalho dele, já tirou ele de lá, ele já estava voltando à consciência. Ele ficou uns 20 segundos desacordado. Já o André é colega de trabalho da vítima e conta com detalhes como foi o resgate até a chegada das equipes de socorro. A gente estava aqui fazendo a parte de passar fibra óptica, né? Aí ele estava passando a rede ali na terça ali e quando vê a escada dele encostou na rede viva lá e deu a descarga em cima dele. Ele ficou inconsciente. Finalmente, encarregado já puxou a escada, né? E automaticamente já puxa a escada, que daí ele fica preso, aí solta da rede, porque quanto mais forte ele segurar, mais ele fica preso. Como vocês conseguiram tirar ele lá de cima? Na verdade, ele puxou a escada e soltou ele da rede, né? Aí nisso daí foi um... um subiu de um lado com a escada, o outro subiu do outro, só que daí já foi voltando já os sinais dele. A vítima tem 27 anos. Utilizava os equipamentos de proteção necessários. Após ser socorrida, foi levada ao hospital universitário. Menina, susto! Eu estava na frente da minha casa limpando ali, escutei o grito dele, saí correndo igual uma louca. E aí a gente tentando ligar para o SAMU, um liga, outro liga, outro liga, graças a Deus deu certo. Tá aí a vizinha falando, os trabalhadores também, porque aonde fica a fibra ótica... Para essa imagem do povo veio, para aí, para aí, para aí, para aí. Ali, ó, naquilo onde tem os... Vê aqui, ó, esses fios aqui, ó, pretos aqui, são todos de telefonia ou de internet. E lá em cima fica a alta tensão, entendeu? Então, ó, aqueles fios de cima aqui é o de energia e aqui embaixo é os fios de internet. Mas a distância é grande. Agora, provavelmente, ele tenha tocado em um dos fios lá em cima e no que ele tocou, ele recebeu uma descarga elétrica. E a descarga é muito, muito forte mesmo. Ele ficou desmaiado, amarrado na escada, desmaiou lá em cima e depois o pessoal percebeu, né? Que ele estava com problema, chamaram o bombeiro, chamaram o SAMU, ele foi socorrido e encaminhado para o hospital. Pessoal que mexe com internet aí, que sobe nos postes, que sobe na escada para mexer com fiação, tem que tomar cuidado. Porque ali, ó, é longe, mas dependendo de onde você coloca a escada, você fica perto do fio de alta tensão. E dependendo do choque, é fatal. Ainda bem que ele recebeu descarga, mas está vivo, foi encaminhado para o hospital. E a gente, com certeza, agora reza para que ele se recupere e já já volte a trabalhar novamente. Vem comigo, Mochilin, que é chamando. Essa semana nós falamos de um caso...